Música Se avalou na balada A galera começou a dançar É a pessoa meninha mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu tupendo, ai, ai, seu tupendo Delícia, delícia, assim você me mata Ai, seu tupendo, ai, ai, seu tupendo Música 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 Se avalou na balada A galera começou a dançar É a pessoa meninha mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu tupendo, ai, ai, seu tupendo Delícia, 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 assim você me mata Ai, seu tupendo, ai, ai, seu tupendo Música Delícia, 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 assim você me mata Ai, seu tupendo, ai, ai, seu tupendo Música 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 Música